Árvore de Natal, pisca-pisca, presépio. A magia natalina já tomou conta desse shopping de Vitória. A decoração desse ano mistura os encantos do Natal e o universo Disney, com personagens amados. As crianças aqui vão gostar muito, né? Achei maravilhoso, tá muito lindo o shopping, tudo arrumadinho, diferenciado. Eu gostei muito. Pro clima natalino ficar completo, ele não poderia ficar de fora. Eu saí lá do Polo Norte pra vir me divertir com as crianças aqui. Como eu tô me divertindo, é muito bom, é tranquilo. As crianças estão adorando. Encantadas, as crianças não escondem a alegria de ficar bem pertinho do Papai Noel. A Ana Vitória quis registrar a visita. Eu gostei da decoração e eu também, todo ano eu tiro foto. Você gosta muito dessa magia do Natal? Por quê? Eu acho que é porque a gente fica com a nossa família junta todo ano. A tradição, né? Ah, o Papai Noel, quero ir lá tirar foto do Papai Noel. Mas aí, todo final de ano, sempre tem a recomendação do Papai Noel, né? E eles ficam encantados com o Papai Noel. Já o Heitor pediu um carrinho de presente. É um carrinho netbox pequenininho. O Natal contagia a todos, não tem idade. Papais e mamães também aproveitaram. Ah, é a melhor época do ano. É um encanto, é uma alegria. E a gente adora fazer esses passeios de Natal, ver todos os Papais Noel, principalmente do Shopping Vitória. É muito importante para as crianças poderem participar, ver. Eu acho que é um momento lúdico muito bacana. A chegada oficial do Bom Velhinho aconteceu no último sábado. De lá para cá, são visitas constantes, muitas fotografias, pedidos de presentes. E também tem show de luzes com músicas temáticas de hora em hora. Eu, que não sou boba, também já vou garantir a minha selfie com o Papai Noel. Vamos lá? A decoração natalina também beneficia o comércio. É que com um movimento maior, a expectativa de vendas dos lojistas também aumenta. A gente está avaliando aí que um crescimento de 20%. O shopping faz parte do entretenimento das famílias com crianças, né? Então, esse foco nas crianças, a magia do Natal, você sentar com o Papai Noel, conversar com o Papai Noel, toda essa magia faz parte, né? Eu acho que atrai bastante público e as pessoas gostam. Mas para agitar as vendas com os presentes de Natal da criançada, tem que prestar bem atenção na dica do Papai Noel. Estou avisando e falando que só vou dar presente se se comportar exatamente, porque eu só vou dar presente assim. Ho, ho, ho!